Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos mostrar a incrível lâmpada neon e suas mil e uma utilidades. São muitas aplicações às vezes que as pessoas nem imaginam que ela possa existir. E aqui em eletrônica a gente normalmente trata com essas lâmpadas miniaturas, né? Lâmpada neon miniatura. Tem geralmente esse formato aqui, ok? Ela é bem simples, a construção dela é muito básica, né? Basicamente um um bulbo de vidro a vácuo com dois eletrodos preenchido por um gás. Esse gás é o gás neon na sua grande parte, né? Noventa e nove ponto cinco por cento em média é o gás neon e cinco zero cinco por cento o o gás argônio. Na verdade a gente faz uma mistura de gás, muitas vezes é o argônio, às vezes é o hélio. O objetivo é baixar um pouco a tensão eh de ignição da lâmpada. Atenção que ela que ela começa a brilhar, ok? Ela tem características únicas, né? E muitas aplicações, além de ser uma lâmpada sinalizadora ou uma lâmpada de fase, como a gente tá acostumado a ver a utilização dela. Então, vamos explorar um pouquinho aqui a lâmpada neon e ver aqui as principais aplicações que ainda hoje em dia podem ser úteis em várias situações, ok, pessoal? Então, vamos lá. Bom, como eu comentei, é uma lâmpada a vácuo, trabalha com uma corrente corrente muito baixa e o ponto, digamos assim, negativo que eu diria dela seria trabalhar com tensões altas. A corrente é baixa, mas a tensão é elevada. Então, por exemplo, para as sinalizações de painel, ela foi amplamente substituída hoje em dia por LED, né? Já há muitos anos o LED substitui com folga. O LED é muito mais durável, o LED é barato e o LED trabalha com tensão baixa. Então, isso aí já fez ele perder, ela perder a posição de lâmpada sinalizadora, né? Indicadora de painel, alguma coisa do tipo, né? Mas ela tem outras aplicações além dessa e que essa característica de trabalhar com tensão mais elevada pode ser útil em algumas situações. Então, a corrente é baixa, em média vai trabalhar de quatrocentos microamperes a um miliamper, podendo chegar até dez miliamperes dependendo da lâmpada. Se você passar muito da tensão de trabalho aqui, a corrente fica alta, você pode destruir a lâmpada. Ela também, como qualquer lâmpada, ela decai com o uso, né? Então, depois de muito uso, ela vai perdendo o brilho, ela vai perdendo a condição de funcionamento, tá? Mas isso geralmente demora muito tempo pra acontecer, ela é bem durável, OK? E bem resistente também. Ela funciona tanto com AC quanto DC. Você trabalhando com corrente alternada, é interessante que ela vai ter um brilho maior, né? Aparentemente maior e você vai perceber que os dois eletrodos estariam brilhando, porque na verdade não acontece, né? Já que ele acende um de cada vez, só que a sessenta hertz com a frequência da rede, você parece que eles estão os dois ao mesmo tempo, mas tá um intercalando com o outro, OK? E se você ligar uma tensão contínua, corrente contínua nela, ela vai acender só um lado, só um dos dois eletrodos aqui vão brilhar. E esse eletrodo é o negativo, tá? O chamado de eletrodo negativo, é o que vai brilhar, onde está ligado o negativo. Assim como quando eu ligo uma tensão alternada, ele vai brilhar sempre o negativo de um lado e do outro intercalando, tá? Então, é uma curiosidade interessante aí das lâmpadas neon. Bom, o que acontece? Quando eu alimento ela com determinada tensão, o gás ioniza e ela brilha com o gás ionizado. Essa é a característica de funcionamento dela. E que tensão é essa? Mas antes, lembrando que a PCBWay que fornece as placas aqui para o canal, mantém a sua promoção de dez placas dupla face, dez por dez por cinco dólares e, além disso, ela tem outros serviços, como montagem de protótipos, como confecção de placas flexíveis, confecção de placas de alta confiabilidade, CNC, trabalhos com CNC e impressão 3D. Ok, pessoal? Voltando pro nosso vídeo. Essa tensão pode variar, geralmente aí a partir de cinquenta volts, até um setenta volts, dependendo do modelo da lâmpada, ela inicia o brilho. Abaixo de cinquenta volts é mais difícil dela brilhar. Depois que ela atinge esse ponto, você pode aumentar essa tensão até o limite dela, vamos que seja cem, duzentos volts ou até mais, dependendo da lâmpada. E se você reduzir essa tensão, ela muitas vezes vai conseguir continuar brilhando entre dez e vinte volts abaixo daquela tensão de start. Ou seja, tem uma esterese aí, ela vai, ela precisa de uma tensão mais alta pra ligar e depois se você reduzir essa tensão mais alta, ela continua brilhando até ela perder esse brilho, tá? A resistência interna dela é altíssima, então ela pode ser considerada um circuito aberto, embora exista uma capacitânciazinha aqui da ordem de alguns poucos picofarads, tá? Então ela pode ser usada, por exemplo, em circuitos que tenham algum tipo de sensor num circuito de de corrente alternada, de alta tensão, que ela vai ter um peso insignificante, desprezível ali, por conta da altíssima resistência, a gente vai mostrar aqui o tipo de de aplicação que pode ser feita, tá? Então, antes de continuar aqui, eu tenho outros modelos aqui, tem umas menorezinhas, né? Mostrar aí também algumas imagens, tem umas que já vem montada em soquetes assim, prontas pra você ligar no painel, essa aqui funciona de cento e dez a cento e vinte e cinco volts, só a sinalizadora, né? Um sinalizador é neon, ok? Direto. Uma coisa importante, você ligar sempre um resistor em série com ela, esse resistor vai limitar a corrente, porque senão você pode destruir a lâmpada, porque a corrente tende a aumentar, então ele vai fazer a limitação, normalmente em cento e dez volts, você vai botar alguma coisa aí na faixa de cinquenta K até uns cem K e podendo subir um pouco mais na rede de duzentos e vinte, tá? Não tem eh o valor aqui não é muito crítico, inclusive o cálculo dele eh não é muito básico porque a lâmpada neon não é um elemento linear, tá? Ela não varia a corrente com a tensão de forma proporcional, como se fosse um resistor, ela tem uma característica totalmente não linear, então você não tem como ficar calculando que essa essa corrente, né? Ela varia, não, o formato dela não é senoidal, que varia nela, é diferente, mesmo você aplicando uma tensão senoidal e eh de forma não linear, portanto o o valor calculado do resistor é um valor médio, que vai funcionar bem porque ela tem uma tolerância bastante grande, então usando esses valores você consegue trabalhar com ela sem problemas, ok? Então vamos lá, vamos fazer algum alguns testes aqui, algumas medidas e algumas aplicações básicas. Bom, pessoal, o primeiro teste que eu vou fazer aqui é pegar a lâmpada neon, colocar um resistor aqui em série, tá? Com um dos terminais, botei um um resistor aqui de oitenta e dois K em série, nós vamos alimentar aqui através do variar aqui pra ver qual a tensão de partida dela. A lâmpada tá aqui e aqui eu tô medindo a tensão AC, vou começar a aumentar aqui a tensão cinco volts, dez, vinte, trinta, lembra-se que ela começa a partir de cinquenta até setenta, dependendo da lâmpada, do tipo da lâmpada, quarenta, daqui a pouco ela já deve acender quarenta e três, quarenta e sete, opa, já acendeu cinquenta volts, cinquenta volts, se aumentar aqui a tensão lá, o brilho também aumenta, agora, setenta e cinco, vamos até cento e vinte e sete, que é a tensão da rede aqui. Ok, cento e vinte e sete, estamos aí com o brilho bastante razoável da nossa lâmpada neon, apenas com o resistor de oitenta e dois K em série. Vamos lá, uma outra aplicação interessante dela é o circuito que detecta o fusível queimado, olha que bacana, você tem aqui a entrada da da rede elétrica, você coloca aqui o teu fusível, lá o teu fusível principal, ele vai tá aqui e aqui tem a carga, tá? Aqui o teu circuito. Aqui em paralelo com o fusível, você coloca a lâmpada neon com um resistor em série, um resistor em série e a lâmpada neon, lâmpada neon tem um símbolo assim, ó, parece até um microfone de letreto, tá? Uma bolinha aqui e liga desse lado. Esse resistor aqui, por exemplo, pode ser de cem K. E aqui é a tua lâmpada neon. E aqui o fusível. Que que vai acontecer? Quando o fusível estiver normal em funcionamento, ou seja, conduzindo, não tem problema nenhum, ele vai colocar em curto aqui a lâmpada neon, né? Concorda? Ele vai ligar daqui pra cá. Então, a lâmpada neon não acende. A partir do momento que eu tenho o meu fusível rompido, a corrente passa através da lâmpada neon e ela acende. Então, esse aqui é um indicativo num painel que você pode colocar, um indicativo de que o fusível está rompido. Através desse simples sistema, essa simples ligação aqui com uma lâmpada neon e um resistor sem nada mais, né? A grande vantagem dela trabalhar com a tensão elevada é que facilita muito a conexão dela. Então, ela vai sinalizar aqui nesse caso que o fusível está aberto, OK? Essa é uma uma das aplicações. O que é interessante é que esse mesmo circuito pode ser usado pra indicador de interruptor, aqueles sinalizadores de parede embaixo do interruptor quando a luz está desligada num corredor, corredor escuro, você tem a lâmpadazinha neon acesa logo abaixo dele, né? E quando você liga o interruptor, ela apaga. Aí o que acontece é que no lugar do nosso fusível, a gente coloca aqui o interruptor. Aqui vai entrar um interruptor e o que que vai acontecer? Quando o interruptor estiver aberto, a lâmpada está acesa. Então, eu tô com um indicativo lá na minha parede de que eu sei onde é o interruptor pra encontrar o interruptor, digamos assim. Liguei o meu interruptor pra acender a minha carga, seja a lâmpada, seja o que for, a lâmpada neon apaga porque você coloca ela em curto. Então, esse mesmo esquema serve pra sinalizar também interruptores. Bom, pessoal, outra aplicação muito interessante que aproveita uma característica da parte de resistência negativa da nossa lâmpada neon, né? Aliás, esse tema é interessante, a gente pode até tratar isso num outro vídeo, né? A lâmpada neon tem um uma parte da curva dela que ela atua como uma resistência negativa. O que que é isso? E é uma parte da curva em que quando eu aumento a tensão a minha corrente baixa. Isso só acontece com o fenômeno da resistência negativa, alguns semicondutores vão ter esse comportamento, né? E ela se assemelha em algumas situações a um transitor de unijunção. Então, aqui ele funciona como um oscilador de relaxação. A gente já mostrou isso aqui num outro vídeo. Um diodo, um capacitor que vai determinar, inclusive, também proporcional atenção qual vai ser o tempo de de acionamento aqui da minha neon e o neon vai piscar conforme esse circuito aqui usando o recurso da curva dela, tá? Então, nós vamos mostrar que tá o circuitinho montado, um diodo aqui na entrada, um resistor, um resistor de um mega aqui na entrada, o capacitor de quatrocentos e setenta nano, pode ser um capacitor pra piscar mais devagar, um capacitor de um microfarad, é importante que ele seja acima de duzentos e cinquenta volts, tá? E aqui a minha lâmpada neon. Vamos dar um zoom aqui, aproximar, eu vou ligar aqui na rede, ok? Vamos botar aqui ó, através desses dois pontos aqui, nós vamos alimentar com a tensão da rede e vamos ligar aqui e tá lá o meu oscilador com neon, ok? Se consegue ver aqui melhor? Eu vou variar um pouquinho a tensão que eu vou diminuir a tensão aqui, olha o que acontece, ela dá uma diminuída também na frequência, tá? Mas pra uma tensão da rede, eu vou botar aqui a tensão da rede que seria essa, com um capacitor de quatrocentos e setenta ele pisca bastante rápido, tá? Ou seja, é um oscilador de relaxação com apenas três componentes além da lâmpada, tá? Bastante simples e pode ser feito e pode ser ajustado, né? Você variando o valor do resistor do capacitor e da tensão, você varia essa frequência, existe até uma fórmula pra determinar isso, tá? É uma outra característica interessante de uso das lâmpadas neon. Bom, então a gente tem várias aplicações aí pro teste neon, incluindo aí o indicador de rede, o sinalizador, 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 o sinalizador de interruptor de parede, o teste de fase que a gente vai mostrar aqui também como funciona, o sinalizador de relaxação, que é esse que eu acabei de mostrar, o monitor de fusível, que é bastante bacana, tem um outro uso muito interessante, pessoal, que a gente vai até poder fazer um outro vídeo também falando sobre, não dá pra detalhar tudo num vídeo só, que é o uso da lâmpada neon como se fosse um diac, isso num dimmer, por exemplo, num dimmer você tem lá a aplicação com triac e um diac, né? O diac faz aquele disparo através de uma certa tensão, normalmente trinta e cinco volts, você tem como adaptar ali no lugar do diac uma lâmpada neon pra funcionar com a mesma funcionalidade de um diac, bastante interessante também. E também o uso decorativo, né? Você pode usar essas lâmpadas aquelas maiores pra fazer um uso decorativo, que elas são bonitas quando ficam acesas. Elas acendem com esse tom alaranjado aqui em função do gás, mas já existe no mercado lâmpadas que acendem com cores, verde, azul, por aí vai, né? Eles fazem ou eles pintam aqui ou eles fazem alteração no gás de modo que você tenha outros tipos de brilho, tá? Já tem aí disponível pra comprar. Não é muito fácil de achar não, mas existe, tá? Se pesquisar aí você encontra. Bom, e por último, a chave de fase, aquela famosa chave que a gente usa aí pra verificar onde tem fase, nada mais é de que uma lâmpada neon, como essa daqui, né? Com um resistor um pouquinho mais alto, né? Geralmente na faixa de um mega até dois pontos dois mega, botei um dois pontos dois mega aqui, a gente vai pegar aqui uma uma tomada e vai fazer um teste. Isso aqui é embutido dentro da da chave de fenda, fica lá dentro com essa ponta aqui ligada num contato externo, tá? Pra você encostar a mão e essa ponta aqui do resistor que vai diminuir a corrente pra você não sentir um choque, né? Uma corrente aqui é bem baixa, vai tá no contato lá ou na fase ou no neutro, se for na fase ele vai acender, ok? Como é que funciona isso? Você funciona, você atua aqui nessa ponta como se fosse um capacitor ligado a terra. Nosso corpo tem uma certa capacitância, a gente tá próxima de pontos que tem aterramento, então a gente tem uma capacitância pro terra, quando a gente encosta aqui, a gente tá desviando através dessa capacitância pro terra, fechando o circuito e acendendo a lâmpada. Vamos fazer um teste rápido aqui. Bom, pessoal, eu liguei aqui, ó, na tomada, tá? Com o cabo de força na tomada e aqui é o meu resistor de dois ponto dois mega em série com a lâmpada. Eu conectei num dos pontos aqui, um é fase, outro é neutro. Vamos ver se a gente consegue ver, eu vou encostar esse aqui e a gente vai ver que não acende nada. Eu vou encostar o dedo aqui não acende, porque certamente é o neutro. Agora nós vamos tirar ele daqui, passar ele pra outra pra outro ponto, pra cá. Pronto, vamos dar um zoom aqui pra gente ver bem de perto, acho que agora talvez dê pra ver melhor. Tá na aqui nesse ponto aqui é a fase, então eu vou encostar do lado de cá, ó lá, aí a gente vê que acende, ó, encostei, acendeu, desencostei, apagou, ok? Aqui através do resistor de dois ponto dois mega direto aqui, se eu ligar no outro ponto não acende porque não é a fase, é o neutro, ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar sobre a lâmpada neon e algumas das principais aplicações delas, teria até outra outras aplicações aí, assim, menos conhecidas ainda, né? Como detector de RF e várias outras situações, tendo um pouco de criatividade, cê pode usar ela em vários circuitos, né? Circuitos de teste, circuitos de detecção, circuitos de sinalização e por aí vai. É um componente muito antigo, digamos, considerado até obsoleto em algumas situações, mas ainda útil em várias outras. Então, vale a pena considerar ter algumas lâmpadas dessas pra fazer algumas experiências e circuitos, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo sobre a lâmpada neon e suas aplicações, suas principais aplicações. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço.